1, 2, 3 a ação. Vai, espera aí, já está. Fuma aí. Chega demais. Estou aqui a falar com o meu grande amigo que é de Cuba. Como é que se chama o senhor? Raul, o irmão. Desafogantes da Raul. Desafogantes da Raul. O que é que o senhor Raul tem aí no... Aqui no Coice? É para a noite. Mas você, você já... Isso já vai quase meio no fim? Já está no fim? Acabou-te a comprar... Você acabou de comprar o homem. Diga lá que acabou de comprar o homem. Foi no continente. Ah, você foi ao continente. Porquê que você não foi à Mazeira? Às ilhas. Não, porque eu não fui ao continente. Pida, há cinco, senão vai dar cabo do vídeo. A escudo do computador, carrega. Esta menina que está a filmar é a Maria. Não sabe filmar, mas pronto. Ó Maria, esquece lá isso, corta. Ó Maria.